olá tudo bem então hoje a gente vai fazer o acabamento já adiantei aqui um lado para mostrar pra vocês como vai ficar tá então aqui eu vou fazer é três carreiras aqui para o acabamento tá então vai ser aqui ok esse acabamento na cava vai ser aqui tá na parte da frente aqui atrás ok e aqui na parte de baixo vai ser diferente tá bom então primeiramente o que a gente vai fazer a gente vai emendar aqui nessa parte ok chegando aqui daqui de baixo para cima porque depois eu posso continuar né fazendo aqui e já deixou pronto nessa parte aqui foi assim que eu fiz tá eu comecei aqui embaixo e fiz aqui aproveitando acaba tá então a gente vai fazer essa parte primeiro tá bom depois aqui nas laterais vai ser igual que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também tá então começando daqui de baixo e vou até aqui depois eu volto né depois eu termino fazendo a última carreira tá bom aí depois a gente faz aqui nessa parte aqui de baixo tá bom bom é eu vou ver primeiro né eu vou fazer aqui primeiro pra depois fazer aqui eu vou ver qual é o melhor tá bom aí depois eu falo pra vocês tá então olha só Eu coloco a peça, né? Avesso com avesso, tá? E vou voltar aqui assim, ó. Tá? Colocando aqui assim, dessa forma, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Direito com direito, tá bom? Vou aproveitar essa linha. O que eu vou fazer? Eu desmancho aqui, um pontinho aqui e começo daqui, tá? Então, eu vou pegar a minha agulha, tá? E vou fazer já emendando daquele modo que eu já passei pra vocês, acho que umas duas vezes, né? Eu gosto de emendar já com agulha, não com a linha de costura, tá? Então, eu marquei aqui aonde eu vou abrir a peça aqui pra vocês verem certinho aonde eu coloquei meu marcador, que vai ser até essa parte aqui que eu vou emendar, tá? Vou tirar aqui, que ele tá torcido aqui, tá? Assim dessa forma, ok? Então, olha só. Aqui, eu tenho um leque e o espaço, tá? Então, eu marquei aqui no espaço, por quê? Porque eu vou emendar até aqui assim, ó. Leque com leque, tá? Bom, antes de eu começar, eu vou falar aqui pra vocês, olha só. Eu tenho que deixar, né? Sempre emendando carreira com carreira, tá bom? Pra não ficar diferente, tá? Então, olha só. Aqui, eu vou emendar com aqui, tá? E assim por diante, até aqui o final, tá bom? Porque aí dá certinho. Olha só a emenda aqui, tá? Então, olha só. O leque com leque, tá? Então, ó, espaço com espaço, sempre assim, tá bom? Então, eu vou falando pra vocês, eu vou fazendo. Às vezes, pode ser que não dê pra enxergar certinho, mas é por isso mesmo que eu pedi pra vocês prestarem atenção no que eu estou falando, né? Eu tô mostrando, mas como não dá, assim, exatamente pra enxergar exatamente do jeito que tem que enxergar, né? Como se fosse com a linha clara, então, eu vou estar falando e fazendo, tá? Então, eu peço, por favor, para que preste atenção quando eu estiver falando, tá bom? Então, olha só. Aqui, tá? Onde eu amarrei meu fio, deixei aqui, aproveitando aquele fiozinho, tá bom? Pra quando eu terminei a peça, eu deixei aqui. Então, aqui, olha só. Aqui é um ponto alto. Então, eu vou pegar aqui na terceira correntinha. Eu vou contar aqui, um, dois e três. Aqui na terceira correntinha, eu pego e pego a laçadinha ali, tá? Puxando aqui pra frente, porque vai ser melhor pra mim. Aí, eu passo aqui. Uma, duas, três correntinhas, tá? Então, aqui, tem a junção, né? De uma carreira, a outra tem um nozinho aqui. Então, é aqui que eu vou pegar, tá? E lá atrás, eu vou pegar no mesmo. Então, aqui tem um nozinho. Então, é aqui nesse nozinho que eu vou pegar. Sempre pegando no mesmo lugar, tá? Da frente e de trás. Aqui, tanto faz você fazer ponto baixo como ponto baixíssimo. No caso, eu fiz ponto baixíssimo, tá? Pra ficar com menos volume. Aqui eu faço um, dois, três correntinhas. Não muito apertado, tá bom? E também não muito exagerado, né? Largo. Eu vou pegar aqui na outra junção, embaixo, ó. Tem um ponto alto. Então, aqui na junção, eu pego aqui e lá atrás, no mesmo, tá? Olha só. Eu vou abrir aqui direitinho pra vocês verem. Então, aqui tem um nozinho. Então, é nesse nozinho que eu vou pegar, tá bom? Aqui, eu pego no mesmo, tá? Aqui. Ok? E faço um ponto baixíssimo. E eu vou fazer isso até aqui no leque. Então, olha só. Aqui, bem na junção dele, ó. Bem em cima, tá? Aqui tem um pontinho. Em cima do pontinho, tem essa junção aqui. Então, é aqui que eu vou terminar, tá bom? Então, é só fazer isso. É só fazer as três correntinhas, tá? Não muito apertada. Pego aqui na próxima junção. E lá atrás eu pego no mesmo, aqui na junção, da mesma carreira, tá? E faço um ponto baixíssimo, ok? Então, aqui eu já fiz a emenda, tá? Olha só. Ficou assim, tá bom? Eu vou deixar reservado aqui. Porque antes, né, de começar a fazer aqui a parte da cava, o acabamento da cava, Eu vou costurar aqui o ombro, tá bom? Então, eu deixei um fio grandinho aqui, logo que eu comecei a fazer essa parte aqui, já pensando aqui, tá? E antes de eu costurar aqui, eu vou dar uma dica pra vocês, ok? Nessa parte aqui, tá vendo? Que essa daqui é a parte das costas. E aqui é a parte da frente, tá bom? Pra não haver costura, o que vocês podem estar fazendo? Vocês fazem a peça, a parte de trás primeiro. Quando você for fazer a parte da frente, você começa aqui, tá? Então, você prende aqui, na primeira correntinha, e faz exatamente, olha só, Igual como eu passei pra vocês a parte da frente, tá bom? Que aqui começa com 11 correntinhas, né? E faz mais uma pra fazer o ponto baixo, pra começar a carreira, né? Aí você vai fazer lá, cinco correntinhas e prender aqui. Então, você vai fazer a mesma coisa, só que você já vai fazer aqui na peça. Então, você vira ao contrário, tá? Você prende sua linha aqui, e já faz uma correntinha e um ponto baixo. Faz lá cinco correntinhas e faz um ponto baixo, bem aqui no ponto baixo, tá? Aí faz cinco correntinhas e prende aqui na última correntinha, né? Fazendo a primeira carreira, normalmente. Aí você vai e começa a fazer a peça já diretamente aqui, porque aí, aqui, não fica com a emenda, ok? Bom, pra costurar, cada um tem um jeito de costurar, tá? E eu vou costurar assim, ó. Dessa forma aqui, tá? Aí eu vou virar aqui a correntinha, e vou pegar aqui a correntinha, as duas laçadinhas da correntinha, e pego aqui, do outro lado, fazendo a mesma coisa, pegando aqui, ó, as duas laçadinhas da correntinha, tá? Então, é assim que eu vou fazer. Aí, aqui, no seguinte, eu pego as duas daqui, lá atrás, eu viro um pouquinho aqui, e pego as duas cordinhas aqui, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo até ali o final, até o último pontinho, tá? Sempre pegando assim, ó. Dessa forma. E não puxando muito, tá? Porque senão vai ficar repuxado, vai ficar muito feio. Vai ficar assim, repuxado, tá? Vai ficar muito feio. Então, sempre frouxinho assim, tá bom? Então, olha só como ficou. Aqui é o avesso, tá? E aqui, o direito. Tá bom? Então, ficou assim. Então, agora a gente vai fazer, né? O acabamento aqui da cava. Bom, aqui na cava, olha só, eu tô do lado do avesso, tá? Então, eu tenho que pensar. São três carreiras. Então, se eu contar assim, direito, avesso, direito. Então, eu tenho que começar no direito, porque eu vou fazer carreirinha de ida e volta. Como a minha lãzinha, ela é escura, eu poderia muito bem fazer somente circular, sem problema nenhum. Mas eu prefiro fazer o certinho, tá? Então, eu vou virar aqui, dessa forma, porque aí a primeira carreira vai ficar no direito, tá bom? Então, eu vou fazer duas carreiras, tá? Ida e volta de pontos baixos. E tem que ser múltiplo de quatro, tá? Então, aqui no meu, eu coloquei oitenta e oito pontos, tá? Oitenta e oito pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, não importa se você faça mais ou menos, mas que seja múltiplo de quatro, ok? Então, aqui no começo, logicamente, que eu vou fazer um pontinho, tá? Um pontinho baixo. Aí, aqui, olha só, tem um ponto alto atravessado. Eu não vou colocar assim, dessa forma. Eu vou pegar bem no ponto aqui, no ponto alto mesmo, tá? Pegando aqui, ó. Dessa forma aqui, tá? E vou contando, né? Um, dois, e vou indo, tá? Então, aqui, se der para colocar dois, eu vou colocar dois. Se der para colocar um só, eu vou colocar um só, tá? Então, aqui eu venho no nozinho e faço outro, tá? Não deixando muito repuxado, nem muito largo, tá bom? Então, aqui já tenho três. Aí, vou indo aqui, ó. O próximo nozinho, né? Faço aqui, quatro. Aqui no próximo, cinco, tá? Então, não precisa ser exatamente assim. Por exemplo, no ponto alto, eu vou fazer dois. Não. Se der para fazer um, eu faço um. Se der para fazer dois, eu faço dois. Ok? Aqui, ó. Então, eu vou contando. Vou fazendo e vou contando e pegando aqui, ó. Tá? Porque aí, ele não aparece. Ele não vai ficar aquele bolo aqui, assim, ó. Se eu for fazer assim, tá? Ele vai ficar aquele bolão aqui, ó, ó, tá? Um buraco. Então, eu vou pegar aqui, assim, ó, cordinha aqui, ó. Dessa forma, tá? Assim fica mais bonitinho. Aí, se aqui der para me colocar mais um, eu coloco mais um aqui. Aí, no próximo nozinho, né? Na junção, eu faço mais um. Aqui tem a correntinha, então, são duas correntinhas. Então, eu vou fazer dois pontos aqui. Ok? Só fazendo assim, dessa forma aqui. Ó, aqui tem mais um ponto. Vou fazendo mais um ponto. E não esquecendo de contar, tá? Eu tenho que contar aqui. Então, eu vou fazer a volta inteira dessa mesma forma. E eu vou ficar com 88 pontos baixos. Ok? Múltiplo de quatro. Então, aqui, ó, chegando no final, eu pego aqui no primeiro, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e viro a minha peça. Então, agora eu vou trabalhar aqui no avesso, tá? Então, aqui, eu vou fazer aqui no mesmo lugar um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, essa carreira, eu vou fazer também de pontos baixos. Então, aqui, eu consegui fazer 88 pontos baixos, tá? Então, agora, é só seguir fazendo assim, dessa forma. Então, aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Assim, eu termino a minha carreira. Faço uma correntinha e agora eu viro, tá? E agora eu vou fazer a última carreira no direito, tá? Da peça. Então, aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo, tá? Assim, vou pular um, ou no seguinte, e vou fazer um leque de meio ponto alto, tá? Então, aqui eu tenho um, aqui no mesmo, dois, aqui no mesmo, três, no mesmo, quatro, ok? E aí, quatro, meio ponto alto, pulo um, vou no seguinte, vou repetir, um ponto baixo, pulo um, vou no seguinte, e faço meu leque de meio ponto alto, quatro vezes, um, aqui, dois, três, e quatro. Pulo um, vou no seguinte, um ponto baixo, pulo um, vou no seguinte, meu leque, tá? Então, agora, é só seguir fazendo dessa forma, tá? Eu vou dar uma dica aqui pra vocês, é o seguinte, olha só, vocês percebem que tá bem firme aqui, por quê? Porque eu usei a mesma agulha, só que eu apertei um pouco o ponto, tá? Pra ficar mais firme aqui, tá? E agora, também, eu tenho que deixar bem firme, tá bom? Bem durinho aqui, assim, dessa forma. Então, se for necessário, vocês podem estar trocando a agulha pra fazer essa parte aqui, tá bom? Aí, ele vai ficar assim, ó. Vou pôr aqui do lado direito, tá? Ele fica assim, ó. Ele vai ficar assentado e vai ficar firme, tá bom? Então, aqui, é só continuar fazendo até o final da carreira, depois você pode cortar o fio, ok? Então, aqui, eu fiz a mesma coisa, aproveitei, tá? O arremate aqui, quando eu terminei de fazer aqui a peça, eu amarrei meu fio. E vou fazer aqui, tá? Dando a volta na peça, tá? Depois, quando eu for fazer a última carreira do leque, aí eu vou fazer a parte de baixo, o acabamento da parte de baixo, ok? Então, aqui, é só seguir fazendo, tá? Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar as duas laçadinhas aqui do ponto alto e faço um ponto baixo. e vou fazendo aqui, ó, na junção, aqui no nozinho, eu faço um ponto baixo, tá? Então, aqui, é só seguir fazendo. E lembrando, sempre contando, um, dois, três, quatro, fiz quatro, agora eu vou fazer mais quatro, tá? Então, aqui eu faço um, aqui eu faço dois, aqui no nozinho, três, e aqui na correntinha, quatro, tá? Aí, eu vou fazer mais quatro, por quê? Porque tem que ser múltiplo de quatro, eu não posso esquecer de contar, tá? Então, sempre fazendo assim e contando, ok? Então, aqui, eu vou fazer, nessa parte aqui da frente, ok? Vou fazer aqui na parte das costas, a outra parte da frente, até chegar aqui, tá? Chegando aqui, eu venho mostrar pra vocês, até onde vocês têm que fazer, tá bom? Depois a gente vai voltar a fazer a segunda carreira do ponto baixo. Depois a gente volta fazendo o leque, ok? Aí, depois, a gente faz essa parte aqui de baixo, tá? Sem precisar cortar o fio, tá bom? Então, olha só, aqui pra terminar, eu vou fazer mais quatro pontinhos aqui, tá? Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, Aqui, e quatro, tá? Então, aqui, deu certinho, foi quatro em quatro. E eu troquei a agulha, né, de três milímetros, pra não ficar apertando demais. Então, aqui, eu fiz com três milímetros, normalmente, tá? Então, agora, eu vou voltar, então, faço uma correntinha e volto aqui, fazendo a carreirinha do ponto baixo, ok? Então, aqui, é só seguir fazendo, tá bom? Então, aqui, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu fiz uma modificação, tá? É o seguinte, aqui, ao invés de colocar duas carreiras de ponto baixo, eu estou fazendo quatro carreiras, ok? E, bom, aí, eu fui lá, experimentei, né, e marquei aqui, mais ou menos, tá bom? Aqui. Então, olha só, aqui tem um leque grande, né? Não contando aqui, aqui não tem, tá vendo? Só aqui. Então, aqui tem um leque grande, tá? Contei um pouquinho mais aqui pra cima, mais ou menos aqui, abaixo desse leque, tá? Bem aqui, ó, nessa direção, tá? Porque aí, eu marquei aqui, tá? Por que que eu fiz isso? Porque eu fiz um cordãozinho aqui. Eu fiz 51 correntinhas, tá? 51. Eu fiz a correntinha e voltei com um ponto baixíssimo, tá? Apenas pra fazer o cordãozinho. Então, aqui, olha só. Eu fiz o leque, o ponto baixo, o ponto baixo, aí eu subi as correntinhas, tá? Eu fiz as correntinhas 51 e voltei com um ponto baixíssimo. Então, aqui, nesse mesmo lugar que tem o ponto baixo, tá? Eu vou fazer um ponto baixíssimo só pra prender aqui, ok? Aí vai ficar o meu cordãozinho aqui. Agora, eu sigo fazendo. E aqui, nessa parte da frente, tá? Eu estou fazendo o leque, ao invés de 4,5 ponto alto, eu estou fazendo 5,5 ponto alto, tá? Então, aqui, 3, 4 e 5, ok? Aqui, eu faço a mesma coisa. Pulo 1, vou no seguinte e continuo fazendo normalmente, tá? Então, esse cordãozinho não tem no modelo. Eu estou colocando aqui pra dar um nozinho ali, pra não... Se eu quiser amarrar ele, fica fechadinho, tá? É só isso. Mas não é necessário colocar o cordãozinho. Você faz também o tamanho que você quiser. É como eu não gosto daquela coisa muito grande na frente, né? Uma coisa pendurada muito grande. Então, eu fiz mais ou menos assim, desse tamanho, tá? E mesmo assim, ainda vai ficar um pedacinho assim, né? Mas aí, tudo bem, né? Eu não gosto muito grande, muito grande, eu já não gosto, tá? Então, você faz se você quiser. Se você quiser colocar botão aqui, né? Juntamente com o cordãozinho, né? Pra chegar ali na outra parte, você pode colocar também. Por quê? Porque essa parte aqui vai ficar aberta na parte da frente, tá bom? Então, olha só. Eu cheguei aqui no outro marcador, tá? Onde eu tenho que fazer aqui o cordãozinho, tá? Tá bom? Então, eu vi que tá praticamente no mesmo lugar, tá? Olha só. Ok? Bem aqui. Então, aqui, eu vou tirar o marcador pra não atrapalhar. Então, olha só aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, tá? Eu pulo um, vou no seguinte, faço um ponto baixo e faço lá 51 correntinhas, ok? Feito aqui a 51 correntinhas, eu volto aqui, ó. Vim aqui na correntinha seguinte e faço ponto baixíssimo. Na correntinha seguinte, o ponto baixíssimo, tá? E vou seguir fazendo dessa forma até ali, a última correntinha, tá bom? Então, aqui, novamente, feito até a última correntinha. Aqui, nesse mesmo lugar, eu faço um ponto baixíssimo para aprender, tá? E agora, eu continuo fazendo, né, o meu leque. Pulo um, vou no seguinte e faço aqui meu leque, ok? Então, é assim que eu vou fazer até aqui o finalzinho, tá? Bom, chegando aqui, olha só, tenho um ponto aqui, tá? Então, aqui, eu faço o meu ponto baixíssimo, tá bom? Agora, eu vou fazer uma correntinha. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo, tá? Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, na parte de baixo, tá? E vai ser a minha última carreira e assim eu já termino o meu boleto, tá? Então, olha só, aqui, eu fiz quatro carreiras. Se caso você tiver feito dois, você já vai pegar aqui no nozinho. Mas, como eu tenho quatro carreiras, eu vou pegar aqui, ó, bem no meio, tá? E faço aqui um ponto baixo. Faço aqui três correntinhas. Agora sim, eu pego aqui no nozinho aqui embaixo, tá? E faço um ponto baixo, ok? Agora, eu vou fazer aqui, continuar fazendo sempre assim. Sempre um ponto baixo e três correntinhas. Eu vou entrar aqui nesse espaço e faço aqui um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nesse mesmo espaço. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nesse próximo espaço e faço aqui um ponto baixo. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas nesse mesmo espaço. Um ponto baixo. Então, vai ficar uma argolinha aqui, tá? Com dois pontos baixos aqui nesse espaço. Aí, no seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui, ó, três correntinhas e passo para o próximo espaço. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo. Faço uma, duas, três e novamente nesse mesmo lugar, tá? Assim que eu fizer dois pontos baixos aqui, com uma argolinha, eu já passo para o próximo espaço. Uma, duas, três correntinhas e aqui no próximo espaço eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou seguir fazendo dessa forma até o final. Então, eu vou fazer toda essa parte. Parte da frente, parte das costas e parte da frente e vou terminar aqui, ok? Então, quando eu chegar aqui, mais ou menos, né? Nessa parte aqui, eu venho mostrar esse pedacinho final para vocês, ok? Esqueci de um detalhe de falar para vocês que eu estou do lado direito da peça, tá? Então, essa última carreirinha aqui, vocês fazem no lado direito. Então, aqui, para terminar, eu vou terminar da mesma forma que eu fiz lá. Então, aqui, eu já fiz uma argolinha aqui dentro, tá? Eu vou vir aqui, nesse nozinho, né? Na junção, passa aqui um ponto baixo. Faço uma, duas, três. Eu venho aqui no meio, mais ou menos, tá? Faço aqui um ponto baixo, faço uma, duas, três, três correntinhas e vou terminar aqui, bem onde tem o ponto baixo, tá? Fazendo um ponto baixíssimo, ok? Aqui eu posso cortar o meu fio já, tá? E assim eu termino a minha peça. Então, para esse boleirinho, eu gastei 103 gramas, tá? Foram três novelos e mais um pouco. E sobrou, né, do quarto novelo, sobrou isso daqui, ok? Bom, eu vou deixar rolando um videozinho, aí, tá? Para vocês estarem olhando. Não sei se eu vou colocar aqui ou aqui no canto, ok? Aí, vocês podem estar olhando enquanto eu estou falando aqui. Então, é o seguinte. É esse modelo, né? Ele serviu para mim, tá bom? Justinho. E eu tive que fazer um aumento aqui de carreiras para ficar melhor, tá? Então, vocês, se vocês quiserem, podem estar fazendo também, tá? Não é necessário, mas vocês podem estar fazendo. Esse cordãozinho também é a parte, vocês podem estar fazendo ou não, tá bom? Então, é o seguinte. Eu vou dar as medidas para vocês, tá? Esse tamanho ficou para o tamanho G, que é o meu tamanho. Se vocês quiserem fazer esse mesmo modelinho com linha, pode fazer. Se vocês quiserem fazer para o tamanho M, vocês vão usar uma linha compatível com agulha de 3 milímetros, tá? Então, vocês vão usar uma agulha de 3 milímetros para fazer o tamanho M, ok? E para o tamanho G, eu usei a número 6, que é de 3.5 milímetros. Essa daqui, tá? Bom, então, agora eu vou dar as medidas para vocês, como ficou depois que terminou, tá? Para vocês saberem mais ou menos, ok? Então, eu só vou pegar a minha fita e já volto. Então, começando, contando daqui até aqui, tá? Aqui, eu fiquei com 25 centímetros. 25 centímetros, ok? Bom, a cava aqui, contando daqui de cima, tá? Até aqui, essa pontinha. De uma pontinha a outra. Aqui, tá? Ficou com 19 centímetros, tá? Se eu for fazer assim, reto ou assim, dá 19 centímetros, tá bom? Então, aqui, para cava, 19 centímetros. Ok? Bom, eu vou contar somente a largura daqui, né? Dessa pontinha até essa outra, tá bom? Mas, logicamente, que a parte da frente, ele vai ficar um pouquinho aberto, tá? Esse modelinho, ele vai ficar um pouco justo no corpo, tá? Então, aqui, ó, contando de uma ponta a outra, deu 40 centímetros, 40 centímetros. Exatamente por isso que eu fiz com lãzinha, né? Como eu tinha os novelos, eu pensei, ah, vou fazer o quê, né? Com um pouquinho a lã, o que eu posso estar fazendo? Aí, eu resolvi fazer com lã, porque a lã, ele cede mais, né, do que a linha, tá bom? Então, por isso mesmo que deu para, né, fazer esse modelo aqui para mim. E aqui, logicamente, na frente, teria que ser mais maior, né? Mas, como o modelo é assim, eu deixei assim mesmo, fazendo um cordãozinho aqui, tá? Então, aqui de comprimento, eu vou contar daqui de baixo até aqui em cima, tá? Logicamente que ele não está esticado, lãzinha, ele encolhe, na hora de usar, ele cede um pouquinho, né? Então, contando daqui de cima, de uma pontinha até aqui embaixo, deu 40 centímetros também, tá? Então, ele é 40 por 40, tá bom? Então, é isso, as informações são essas, tá? E então, se vocês tiverem alguma dúvida, de alguma coisa, porque realmente uma lãzinha mais escura, às vezes você não enxerga alguma coisa e outra, né? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar que eu estarei respondendo para vocês, tá bom? Aí, desculpa pela cor, tá? Eu queria usar realmente essa lãzinha, não tinha outra, né? Foi, eu comecei a fazer o bolero antes de ser hospitalizada. Aí, no caso, eu falei assim, ah, vou fazer alguma coisa, né? Então, para não ter o que fazer com ela, eu falei assim, ah, eu vou fazer então um bolerinho, né? Porque aí vai dar certinho. E realmente deu e ficou uma gracinha, eu gostei pra caramba, né? Espero que vocês também tenham gostado. Façam, né? Que é bem rapidinho, é simples e rápido, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais. E até a próxima. Ah, e outra coisa. Eu queria fazer uma outra modificação aqui, né? No bolero, fazendo uma gola. Eu só não fiz porque realmente não deu, tá? Mas quem sabe na outra peça, né? Que se fosse, que seja, né? No caso, que seja, engola a ver. Eu vou estar explicando para vocês como fazer. Aí você pode estar deixando o modelinho mais original. Você copia o ponto, o modo de fazer, mas sempre colocando alguma coisa sua. Aí fica bem legal, tá bom? Então é isso. Beijos, tchau, fica com Deus.